Mas é aquela coisa do rock, né, cara? É, rock tem que ser pela metade, né? Teve isso muito, né? Tempo todo, a minha vida inteira. Eu estive ontem na Rádio Fluminense, nós estávamos fazendo essa comemoração da Rádio Fluminense, Luiz Antônio Mello, estava toda a galera lá. E a gente discutindo sobre isso, o Luiz Antônio Mello falou assim, a Rádio Fluminense saiu do ar, saindo do segundo lugar para o primeiro lugar de audiência e sem um anúncio, porque ninguém queria patrocínio para uma rádio de rock. Então nós temos isso em todo o espectro brasileiro, nós temos isso e até hoje é muito forte isso. Então, dentro do inconsciente coletivo, da mentalidade brasileira, da cultura brasileira, rock não é para ser aceito no Brasil. E isso sempre foi assim, desde a passeata da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica em 67, até os dias de hoje. Pô, eu levava, eu era virgem, nunca tinha fumado maconha na minha vida, mas era cabeludo e tinha 13, 14 anos, passava na rua, eu recebia a revista da polícia que coisa de maconheiro, maconheiro, marginal, porque é roqueiro.